Deixa eu voltar diretamente lá pra Aruanã, Freds, uai, o povo tá dançando? Abre tudo aí, deixa eu ouvir, Toi. Fala, Freds, uai, o povo tá dançando? Abre tudo aí, deixa eu ouvir, Toi. Fala, Freds, uai, o povo tá dançando? Abre tudo aí, deixa eu ouvir, Toi. Fala, Freds, uai, o povo tá dançando? Olha lá, aê, rapaz do céu, tampou na galera. Até o Fred lá no fundo tá dançando, ó, deixa eu ouvir o que o Fred tá falando. Eu dancei, irmão, ó. Peraí, 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 peraí. Você tá por fora, meu parceiro? Branquinho, deixa eu fazer o negócio aqui. Seu Cícero mandou te dizer parabéns. Branquinho, deixa eu fazer o negócio aqui nessa parte. Mas deixa eu te falar, desde a hora que nós entramos a primeira vez, Branquinho, que a festa tá desse jeito, não para de jeito nenhum. Peraí, não para não, bebê, para não, toca o terror aí, pode tocar o terror, sem problema nenhum. Branquinho, o pessoal tá se aquecendo, porque amanhã tem muita coisa pra acontecer. Desde o momento que nós entramos a primeira vez, muitas pessoas em todo o estado de Goiás perguntando, rapaz, como é que faz pra chegar aí? Fácil demais. A nossa arena fica na Praça Principal amanhã. Nós temos um grande evento, que é o Balanço Geral Especial. Aqui, direto de Aruanã. Branquinho, estamos com imagens ao vivo do nosso drone, de algumas pessoas que acompanham, estão aqui no aquecimento da nossa dança. Tem algumas pessoas que parecem uma vassoura dançando, mas estão aqui tentando. Tem uns que estão tentando aqui. Essa é a nossa animação, Arena Record. Record TV Goiás no Araguaia, fazendo a festa, bebê. Olha o pessoal dançando aí. Rapaz, tem uns que sabem, viu, Branquinho? Eu tô curioso. Cadê o Oloar? Chegou? O Oloar chegou? Eu queria botar o Oloar aqui no meio pra ver o que ia dar. É uma vassoura purinha. Ele parece um cara de vassoura. Não dança nada. Branquinho, mais um convite pra você que tá em casa. Oito da manhã, toda a nossa equipe aqui em Aruanã, pra mostrar pra vocês esse grande evento. Uma edição especial do Balanço Geral, ao vivo, bebê, de Aruanã. Branquinho, faz o seguinte. Eu dancei aqui. Levanta o som aí, DJ. O Branquinho vai dançar lá no estúdio, porque hoje é aniversário dele. Dança lá no estúdio. Branquinho tá dançando aí ou não tá? Parece que não tá, né? O que você acha? Olha essas imagens. Ao vivo, de Aruanã, pra todo o estado de Goiás, Branquinho. Amanhã tem programação especial, tem brincadeiras. Amanhã tem ao vivo, toda a estrutura. O Oloar já chegou por aqui, tá no hotel. Daqui a pouco ele vem aqui conosco, pra poder fazer parte dessa grande festa. Além desse pessoal que tá dançando aqui, ó. Nós temos ali um público também cativo ali atrás, acompanhando de perto. Toda a estrutura da Record TV Goiás, montada. Aqui em Aruanã, ao lado do Rio Araguaia, pra fazer essa festa da edição especial do Balanço Geral nos Bairros, Branquinho. E ó, Branquinho, quero fazer um desafio. Já falei com o Lolo ontem, Lolo amanhã vai dançar, tá? Ele vem no clima de praia, ele vai dançar no palco nessa edição especial. Mas não é qualquer dança não. Nós vamos escolher a dança do Lolo, fechou? Vamos escolher uma dança diferente pro Oloares. E essa promete ser a melhor, a maior, a mais organizada festa da Record TV Goiás. Branquinho, aqui em Aruanã, bebê, vem pra Record, vem pra nossa Arena! Orê! Fred Silveira! Fred Silveira tá lá no meio da galera, com imagens de Samuel Dias por terra, ali na nossa Arena Record. E olha só, tem imagens de drone também. O drone vai fazer a volta ali, a gente tá vendo do lado de lá, do Araguaia, já tá aquele escurão, hein, menino? Aquele escurão, aqui tá o Araguaia, ó pessoal, do lado de lá já tá o Mato Grosso. Aqui tá a nossa Arena Record, aqui já tá o ônibus do Léo Chaves. É o Léo Chaves que vai cantar lá hoje, pessoal? Acho que é, né? E aqui, ó, já tá o palco principal lá da festa, gente. Que estrutura maravilhosa e que cobertura fantástica a Record TV Goiás tá fazendo no Araguaia 2023. Aqui as barraquinhas aqui, lá atrás lá também tá outras barraquinhas. Vocês sabem como é que funciona aquela estrutura ali em Aruanã, né? Então, quem estiver indo pra lá, boa viagem. Amanhã dá uma passada lá na estrutura da Record, né? Da Record TV Goiás, na Arena Record. Quem for ficar daqui amanhã tem programação, tem balanço geral diretamente de lá. O Oloares Ferreira já... Rapaz, o Oloares é forte mesmo, né? Saiu daqui hoje depois do balanço geral, já foi pro Araguaia. Amanhã já tem mais balanço geral de lá. Quero ver se o Lolo vai dançar também, porque o Fred colocou uma música aqui que eu não tava entendendo nada. E eu dancei. Cadê a esmagem do chão? Cadê o Fred? Quero ver o Fredão. Joga lá. Fred e Samuel Dias. Olha, rapaz, esse tal do drone é legal mesmo. O cara vai lá dentro, ó. Ó, os meninos brincando. Show de bola. Cadê o Fred? Cadê o Fred? Joga no Fred pra gente aí, por favor. Olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu. E essa bermuda que o Fred tá, gente? Sobe o som aí, Tônica. Ô, Maicon, aí. Ei, Fred Silveira, bom demais da conta. Tá lá. Na animação. Fred Silveira. Ó. Olha lá, ó. E dança. E dança até mordendo o beicinho, ó. Entra aí, dá lá. Sextão. Sexta-feira, sexta-feira. Nossa turma tá lá e você é convidado a acompanhar com a gente. Bom demais da conta, né?